Foi fixado em 1.014 reais o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e também dos agentes de combate às endemias. Esses profissionais atuam nas ações e serviços de vigilância em saúde e combate a doenças como a dengue. O repórter Leandro Alarcon acompanhou um dia de trabalho dos agentes comunitários de saúde no Distrito Federal. A agente comunitária de saúde visita casa por casa. Um trabalho que exige perseverança. Bate uns três vezes, não atender, a gente vai para a próxima. Quando finalmente consegue encontrar alguém em casa, a agente de saúde entra e sai à procura de focos do mosquito da dengue. Nessa casa, ela não achou nada. Dúvida, senhora, então, não tem? Tem não, está tudo certinho. Então, está tudo de parabéns, então. Já nessa... Aqui está em estágio de larva, está vendo aqui assim, ó. Aí, ó, mais aqui assim na frente já tem uma pupinha já. A pupinha, quando ele está assim já, tipo uma bolinha. Aí daqui vai demorar uns dois dias já para virar um mosquito. O trabalho é reconhecido pela população. É importante, senão já tinha morrido muita gente. É importante demais o pessoal cuidar da dengue. E está matando gente, né? E para garantir que o trabalho realizado pelos agentes comunitários de saúde continue sendo feito com qualidade, foi sancionada uma lei que determina um piso salarial para a categoria de R$ 1.014,00. Uma reivindicação antiga desses profissionais. Essa é uma luta da categoria do Brasil todo, né? Já há muitos anos que a categoria luta por um piso salarial, né? Para que as prefeituras, os estados possam respeitar uma remuneração mínima para os servidores. Hoje, são mais de 260 mil agentes que atendem 5.431 municípios. A lei que determina o piso salarial desses profissionais estabelece também as diretrizes dos planos de carreira dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. A legislação também proíbe a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde, exceto em casos de combate a surtos epidêmicos.